No vídeo de hoje, eu tenho vários objetivos para se concluir. E o primeiro é liberar o acesso a esses portais, que como vocês podem ver, eu ainda não tenho acesso. Bom, esses portais servem como o meio de locomoção mais rápido aqui no CA3, e isso ajuda muito. E pra mim conseguir ter acesso a eles, eu preciso derrotar o Rip Indra, mas isso não é tão fácil. Até porque eu preciso de um God Calice e também dos 3 Haki lendário. E agora, só nos restou duas opções. A primeira é ficar nesse servidor durante 4 horas pro Calice spawnar em algum baú espalhado pelo mapa. E a outra opção é ficar derrotando o Elite Hunter até dropar o Calice. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho muito mais fácil pegar o Calice derrotando o Elite Hunter. Então agora, basicamente, é só conversar com esse NPC que ele vai dizer pra mim aonde tá spawnado o Elite Hunter. Que no meu caso é o Deandre e ele tá spawnado na Florting Turtle. A gente precisa derrotar ele. E olha, se eu já tivesse acesso a esses portais, era só eu entrar aqui dentro e pronto, eu já tava na Turtle. Mas como eu ainda não tenho acesso a esses portais, é só eu tá usando aqui a minha porto. Então vamos tá vindo aqui pra mansão da Tartaruga. E aqui na Turtle tem muito spawn de Elite Hunters. E o primeiro fica aqui em cima, perto da mansão. Olha, era pra ele tá bem aqui na minha frente, mas ele não tá spawnado aqui. Então bora pro próximo. E bom, o próximo spawn, a gente precisa vir aqui pra entrada da Tartaruga. E fica bem aqui na frente, nesse morro. Mas é, ele também não tá aqui. Então agora, a gente precisa seguir nessa direção. E bem aqui no que eu tô apontando, tem outro spawn de Elite Hunter. E é, ele também não tá aqui. Então agora, a gente vai pro próximo. O próximo spawn, eu preciso seguir nessa direção do Abacaxi. E alguns Elite Hunter spawnam bem aqui, aonde que eu tô. Nesse gramado. Mas caraca, ele também não tá aqui. Então saindo daqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa primeiramente subir aqui em cima. Seguir nessa direção. E olhar se ele não tá spawnado aqui embaixo. Mas como vocês podem ver, ele não tá aqui. Então agora, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos tá vindo aqui pra montanha da Tartaruga. Chegando aqui em cima, é só eu descer nessa direção e seguir reto. E agora, o nosso Elite Hunter vai tá spawnado bem aqui na frente, como vocês podem ver. Então pra gente derrotar ele mais rápido, eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá equipando aqui a nossa Buda. Deixa eu tá equipando aqui ela. E prontinho galera. Agora, bora derrotar esse Elite Hunter. E vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar o God Calice de primeira. Lembrando que o seu Elite Hunter tem uma pequena chance de tropar. E agora, pra finalizar ele, eu vou finalizar ele com o estilo. Toma! E, olha, eu não acredito e eu acho que nem vocês vão acreditar. Mas no primeiro Elite Hunter que eu derroto, eu consegui o God Calice. E prontinho pessoal, God Calice em mãos. E agora, só tá faltando uma pequena coisa. Ativar os 3 Haki lendários. Gente, os 3 Haki lendários já foram ativados. E agora, é só eu chegar aqui nessa mesa e invocar o Rip Indra. E ele está bem aqui na minha frente. Porém, eu tô esquecendo de uma coisa. Que é equipar a nossa Buda. E, let's go enfrentar nosso primeiro Rip Indra. E lembrando que a gente também pode ter a chance de estar ganhando a Mini Ouro. E, olha, pra ser bem sincero, hoje parece que é um dia de sorte pra mim. Porque eu consegui pegar o God Calice de primeira. E, olha, se eu pegar essa Mini Ouro de primeira, eu vou ficar muito feliz. Sério mesmo. E, galera, aproveitar que eu tô derrotando o Rip Indra. E como ele tem duas formas, eu vou aproveitar pra trocar uma ideia com vocês, tá bom? E, bom, o que eu queria perguntar pra vocês é se eu permaneço de combate ou eu vou atrás dos estilos de luta. Mas, calma aí que eu tô sendo quase derrotado. Eu só tô com 2 mil de vida. E como eu tô enfrentando o Rip Indra sozinho, tá sendo um pouco mais complicado. E aí, galera, infelizmente a gente foi derrotado. Eu até desbloqueei um título, mas não tem problema. Até porque ele já tá na segunda forma. E, bom, como eu tava explicando pra vocês, eu queria saber de vocês se eu permaneço de combate ou eu vou atrás dos estilos de luta. Assim, na minha opinião, o que eu queria fazer era o seguinte. Como vocês sabem, tá pra lançar um novo estilo de luta. Porém, ainda não sabemos se isso é verdade. Mas o que eu queria fazer é o seguinte. Eu queria esperar lançar esse novo estilo de luta e fazer um vídeo exclusivo pegando todos os estilos de luta. Sério, literalmente todos. Incluindo o novo. Por isso, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que seria muito da hora. E prontinho, galera. Acabei de derrotar o Ripindra e... Galera, eu não acredito. Sério, eu não tô acreditando nisso. Eu falei pra vocês que hoje é o meu dia de sorte. E realmente, galera, hoje é o meu dia de sorte. Porque vocês viram o que apareceu ali em cima? Galera, esse daqui é o primeiro Ripindra que eu invoquei. E eu dropei a mini ouro. Galera, eu sinceramente não tô acreditando nisso. Literalmente, no meu primeiro Ripindra, eu peguei a mini ouro. E olha, eu sei que alguns já também conseguiram pegar a mini ouro de primeira. Porém, isso é muito difícil. Raramente isso acontece. Mas a gente conseguiu. E também, eu desbloqueei o Elmo Valkyra. Que basicamente, esse acessório aumenta nosso dano em espada. Mas, por enquanto, eu não vou estar usando ele. Então, eu vou estar desequipando. E a mini ouro também. Eu ainda não vou masterizar ela. Então, eu vou equipar de novo a minha CDK. E bom, pessoal. Agora, a gente liberou o acesso aos nossos portais. E agora, eu consigo chegar aqui na Turtle em questão de segundos, milésimos. E também, eu consigo chegar na cidade da Hydra em questão de segundos. Esses portais ajudam a gente a se locomover muito mais rápido. Mesmo que eu tenha o portal permanente. E galera, agora é o seguinte. Meu primeiro objetivo foi concluído. Que era derrotar o Ripindra e liberar o acesso aos portais. E agora, meu segundo objetivo é conseguir o Fractal do Espelho. Porque, pra quem não sabe, pra gente pegar a raça V4, a gente precisa do Fractal do Espelho. É por isso que a minha Minc, ainda ela é V3. E pra nós conseguirmos pegar o Fractal do Espelho, eu vou precisar invocar um Katakuri V2. E cara, isso não é nada fácil. Porque agora, pessoal, eu vou precisar de mais um God de Cálice. E além disso, eu vou ter que transformar esse God de Cálice em um Cálice de Chocolate. Que, no caso, é um Cálice doce. E depois disso, eu ainda vou ter que derrotar 500 NPC na Ilha do Katakuri. Isso vai ser uma grande jornada. E bom, eu vou permanecer na mesma estratégia. Que é ficar derrotando o Elite Hunter até dropar o Cálice. E dessa vez, o nosso Elite Hunter, ele tá aqui na Great Tree. Na Grande Árvore. E aqui é bem fácil deixar ele. Até porque, galera, pra quem não sabe, aqui só possui dois spawns do Elite Hunter. E o primeiro fica aqui nessa montanha. Mas já de longe, eu tô vendo que ele não tá aqui. Então, bora pro próximo. É só a gente seguir nessa direção. E bem aqui na minha frente, aonde eu tô apontado com o mouse. E prontinho, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ele. Mas ele tá bem aqui na frente. Eu vou me aproximar pra vocês conseguirem enxergar ele, galera. Agora, deixa eu ligar aqui o rock da preservação. Porém, pra me enfrentar ele. Eu vou estar equipando aqui a nossa Buda, né, pessoal. Pra gente derrotar ele muito mais rápido. Ok. Buda equipada. Bora pra cima dele. E agora, eu irei te derrotar. Será que ele vai dropar o cálice? Eu acho muito difícil, né? E é. Realmente, ele não dropou o cálice. E bom, gente. Agora, eu irei continuar derrotando o Elite Hunter. Até dropar mais um cálice. Então, daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Acabei de conseguir mais um cálice. E agora, é o seguinte. Eu preciso transformar esse cálice em um cálice doce. E pra isso, eu vou precisar de 10 cacais. E como vocês podem ver. Eu já tenho 10 cacais. Na verdade, eu tenho 31. Enfim, galera. Agora, é só eu conversar com esse NPC. Você acha que pode lidar com o Rei da Massa? Vamos clicar em sim. E muito bem. Eu posso trocar um cálice de Deus e 10 cacais conjurados. Por algo digno dele. Então, vamos clicar em trocar. E pronto, galera. GG. Já conseguimos aqui o nosso cálice doce. Porém, tá faltando uma coisinha. Que é derrotar os 500 NPC nessa ilha. Bom, galera. Eu chamei aqui o White pra estar me ajudando a derrotar os 500 NPC. E também, eu chamei mais um amigo. Que é o Kawan. Então, agora, pessoal. Inclusive, eu deixo aqui pra minha Buda. Porque como eu tô com cálice. Eu preciso tomar cuidado pra mim não ser derrotado com um cálice na mão. E pra ser bem sincero. Eu acho que isso aqui vai ser um pouco perigoso. Então, eu vou tomar muito cuidado pra mim não ser derrotado. Galera, vocês vão ficar ensinando o que aconteceu. A minha internet caiu por alguns segundos. E, sério, eu jurei. Eu achei que agora eu ia perder o cálice, galera. Caraca, que susto que eu tomei, cara. Inclusive, olha. O Kawan acabou de chegar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Olha. A gente vai derrotar o Katakuri V2 em 3 Buda. Será que é o suficiente? Olha, eu espero que seja, tá, galera? Porque senão, a gente vai ter que conseguir mais um cálice. E isso demora muito. Então, agora, pessoal. Assim que a gente derrotar os 500 NPC, eu volto com vocês. Bom, gente. Vamos lá. Vamos tá invocando agora o Katakuri V2. Eu espero que a gente consiga derrotar ele. Tamo aqui em 3 pessoas. E eu fiz o seguinte. Eu... Galera, pera aí. Eu preciso equipar aqui um acessório que dê dano em espada. Vou colocar aqui a capa do caçador. E vamos lá, galera. Vamos tentar solar aqui o Katakuri. Lembrando que a gente tá em 2 Buda Despertada. E uma mini Buda que sou eu. Então, eu acredito que a gente consiga solar ele. Mas ele tem 1 milhão de vida. Então, é muita coisa. Ai, deixa eu tomar cuidado aqui. E... Bora lá, galera. Vocês acham que a gente consegue solar o Katakuri V2 em 2? Em 2 não, né? Em 3. Eu acho que a gente consegue. Vai, galera. Então, só bora derrotar ele. O problema é que a Doug dele é muito roubada. Tipo assim, muito roubada mesmo. Ela pega de longe. Nossa, desse jeito o Kawai vai ser derrotado. Porque ele tá com muita pouca vida. Mas ok. A vida do Katakuri já tá na metade. E... Mano, olha essa Doug. Sério. Essa Doug. Ela é muito chata. E galera, agora eu não lembro se o Katakuri V2 tem duas formas ou somente uma. Eu realmente esqueci agora. Mas, iremos ver. E olha. O Kawai foi derrotado. Ainda só sobrou eu e o Aite. Eu espero que o Kawai volte logo. Porque ainda ele está com muita vida. 400 mil de vida. Praticamente 500k de vida. Eita. Ai, olha essa Doug. É. E por enquanto a gente não foi derrotado nenhuma vez. Isso é bom. Olha. Agora eu perdi muita vida. Então deixa eu tomar cuidado. E olha. Galera. Eu perdi muita vida agora. O Katakuri tem um tempo. E a gente precisa derrotar ele. Antes que esse tempo acabe. Porém, está sendo meio difícil. Mas eu acredito que a gente consiga. Ai, eu vou ser derrotado. Tá, galera. Eu fui derrotado. Então agora eu preciso voltar logo. Ai, bora voltar logo. Porque a dimensão não pode desaparecer, galera. Vamos voltar rápido aqui. Beleza. Deixa eu me transformar aqui novamente. E vamos derrotar ele, galera. Lembrando que aqui a gente pode ter uma chance de estar ganhando o Trident, né, galera. Será que ele vai dropar para a gente? Ai, tomara que dê tempo, galera. Era de a gente derrotar ele. Falta muito pouco. Literalmente, falta muito pouco. Só 160... Ai, só 160 mil de vida. Cadê ele? Aqui, galera. Vamos acabar com ele logo. Nossa, essa Doggy é muito roubada. Galera, eu estou com medo. Eu não sei se vai dar tempo. Ai, eu estou perdendo muita vida. 2 mil de vida. Ah, galera. Eu vou ser derrotado. Nossa. Galera, ele conseguiu me stunar. E, cara, eu fiquei parado, velho. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Alguém foi derrotado também. Será que vai dar tempo? Tá. 80 mil de vida, galera. Eu acho que dá tempo. Estou com o ar recativado. Boa. Não. Nossa, eu mal cheguei. Ele já conseguiu me pegar. Vamos, galera. Só 20k de vida. Vamos. A gente consegue. Uou. 4 mil. E... Boa, galera. Nossa. Bugou tudo. Mas a gente conseguiu. E, galera, agora, como vocês podem ver, aqui no meu inventário, gente, está aqui, ó, conseguimos. O objetivo concluído, que era conseguir o fraquital de espelho. E será que ele dropou pra gente o tridente, galera? Ah, ele não dropou o tridente, porém, ele dropou o cachecol. Que, na verdade, o cachecol é 100% de drop. E, bom, pessoal, mais um objetivo foi concluído. E, agora, a gente vai pro próximo. E, pessoal, eu não tinha prestado atenção, mas a gente está com uma chave vermelha. E essa chave, a gente precisa usar aqui na terra do bolo, né? Porque essa chave libera a raiz de dog, galera. Caraca, eu não prestei atenção. Eu só fui ver depois que eu cheguei no castelo do mar. E, agora, com essa chave, a gente precisa entrar aqui dentro e seguir nessa direção. Que vai ter uma porta aqui pra gente abrir. Caraca, eles mudaram aqui. É uma impressão minha. Galera, será que isso aqui já tinha? Que estranho. Ou eu nunca prestei atenção. Mas eu acho que eles mudaram aqui, hein, galera? Ahn, será que é aqui? Uai, galera, eu achei que era aqui na frente. Mas, na verdade, é ali mesmo. Até porque aqui não tem nada. E, ok, eu liberei essa sala. E, agora, eu preciso conversar com esse NPC. E, beleza, galera, gostaria de comprar... Na verdade, eu não preciso comprar um chip, né? Mas a gente acabou de liberar a raiz de dog. E, inclusive, acabou de aparecer uma fruta, galera. Então, bora estar arrastando essa fruta pra ver se a gente está com sorte. Porque vocês viram, hoje eu estou com muita sorte. Então, será que a gente vai conseguir rastrear uma Kitsune? Bom, essa fruta, ela está a 900 metros. Então, primeiro, eu preciso ver em qual direção de qual ilha que ela está. Bom, galera, 700 metros. Eu acho que vai estar aqui na Arena da Hidras. Será que a gente acertou? Olha, 400 metros. E, pelo jeito, galera, a gente errou. Mas essa fruta, ela está aqui na grande árvore. Olha, agora eu só estou a 130 metros da fruta. Bora ver se a gente vai dar sorte. Olha, ela está aqui, onde que spawna os Elite Hunter. E, pelo jeito... Ah, não, galera. Cara, eu prefiro estar pegando essa banana do que essa fruta, galera. Ah, não. Só veio uma fruta do espinho. Mas não tem problema. Será que eu consigo armazenar? Pelo menos eu consegui armazenar ela. E, bom, pessoal. Vamos por nosso terceiro objetivo. Que agora vai ser um pouco mais complicado. Bom, eu acho que vai demorar um pouco. Ou, se a gente tiver muita sorte, vai ser rápido. Bom, galera. Agora, basicamente, primeiro, a gente precisa estar vindo aqui para a Chica UltiPost. Porque nós iremos em busca de uma Mirage. E, além de achar a Mirage, galera, a gente vai fazer a lua brilhar. E, olha, quem já fez essa missão, sabe que é um pouco difícil. Então, bora pegar aqui nosso barquinho e vamos atrás de uma Mirage. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu estou caçando uma Mirage, galera. Nesse novo update, né, dessas pedras. Que, como vocês sabem, agora possui o nível do mar, né, galera. Que, no caso, agora está no zero. E, olha, nessa missão, com certeza, a gente vai perder muito barco, galera. Sério, muito barco mesmo. Mas, ok, pessoal. Assim que a gente conseguir achar uma Mirage, eu volto com vocês. Gente, é o seguinte. Eu estou esquecendo de uma coisa muito importante antes de achar a Mirage. Caraca, depois que eu estava lá no Mark, eu lembrei. Mas, para a gente ir atrás da Mirage, primeiro, a gente precisa conversar aqui com a Lápis, galera. Deixa eu ver aqui. Ok, há muito tempo. Aqui ele vai mandar eu ir na grande árvore, né. Deixa eu ver aqui. Suas memórias. Vai para a grande árvore, ó. Vamos clicar aqui em cima de mim. Beleza. Agora é o seguinte, galera. Vamos estar vindo aqui para o Great Tree. E a gente precisa subir lá em cima agora e tentar puxar a alavanca. Aí, depois disso, a gente volta lá para o Castelo do Mar para conversar com a Lápis novamente. E olha, ainda bem que eu lembrei disso. Porque senão, gente, eu acho que eu não ia conseguir fazer a lua brilhar. Inclusive, talvez, nem apareça a Mirage. Talvez seja por isso, porque ainda não apareceu. E olha que esse servidor, ele já está aberto há muito tempo. E bom, galera. Agora, a gente precisa tentar agachar essa alavanca. Mas a gente não vai conseguir, ó. Você não tem força para movê-la. E agora é só a gente voltar aqui para o Castelo do Mar. E conversar novamente aqui com a Lápis. Aí sim, a gente está liberado para ir caçar a Mirage. Cara, ainda bem que eu lembrei disso. Então, foi o templo que eu senti. Esse lugar pode conter a chave para um poder maior. Mas você deve passar por um julgamento para consegui-lo dominar. Ok? Poderes que envolvem o templo. Sempre funciona melhor abaixo da Loxeia. Obrigado, Admin. E talvez um dia possamos vingar daquele monstro. Bom, galera. Agora sim, a gente está liberado, tá? Então, vamos voltar aqui para a Ticket Post. A gente precisa vir para esse lado. E... Opa! Eu errei. Na verdade, é para esse lado aqui. Desculpa. Olha. Esse barco de Game Pass, ele só tem mil de vida. É muito ruim, galera. Eu vou pegar esse guard aqui. Porque ele tem o dobro da vida do que o barco de Game Pass, tá? 2.500 de vida. E o barco da Game Pass só tem mil. E ok. Eu espero que agora dê certo. Fizemos tudo certinho, conversamos com a Lapte, fomos na Grande Árvore. E agora, o que nos resta é procurar a Mireige. Então é isso, pessoal. Já já volto com vocês. Galera, depois de um tempinho, eu finalmente achei. E agora, gente, a gente precisa achar o ponto mais alto da Mireige. Bom, primeiramente, eu preciso ver o sol, né? Eu não sei se acabou de amanhecer. Porque se acabou de amanhecer, isso é um problema muito grande, galera. Porque daí, basicamente, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas, enfim. Vamos focar aqui agora em achar o ponto mais alto. E pra gente achar o ponto mais alto, eu acho muito mais fácil em a gente rodear a ilha primeiro. E, galera, pelo jeito, o sol tá descendo. Então a gente vai ter muito tempo pra... Opa, acho que o ponto é mais alto aqui, hein, galera. Calma. Ai, não é aqui. Mas é bem aqui na minha frente, eu acho, galera. Será que esse aqui é o ponto mais alto, galera? Deixa eu ver. Olha, pelo jeito, eu acho que é aqui mesmo, tá? Porém, eu não tenho certeza, galera. Não, eu acho que não é ali, galera. Pera aí. Aqui, gente, achei o ponto mais alto. Eu acho que fica aqui em cima. Bom, pessoal, é aqui mesmo. E agora eu só preciso esperar o sol descer e aparecer a lua. Inclusive, gente, o John tá aqui comigo, tá? O John é um inscrito meu. Eu chamei ele aqui pra estar me ajudando a achar Mireige. Mas, galera, ele já tem em V4. Então, basicamente, ele não vai conseguir achar engrenagem. Porque ele já achou. Ele perguntou depois, bora tirar um print? Uai, bora tirar agora. Ele, com certeza, tá assistindo esse vídeo. Então, você pode tirar um print pelo próprio vídeo, o John. E, bom, pessoal, esse sol tá demorando muito, cara. Eu já tô ficando agoniado, galera. Porque ele tá demorando demais pra descer, velho. E agora, a gente vai fazer a lua brilhar. E a gente vai ter que ter sorte pra achar a engrenagem. E eu espero conseguir. Olha, bem lembrado, o John falou pra colocar no modo leve, galera. Vamos colocar aqui no modo leve? Eu já tava esquecendo. Isso é uma boa dica, tá? Inclusive, já tá carregando aqui o modo leve. Pra ser mais fácil da gente achar a engrenagem, gente. Bora lá, galera. Pra ser bem sincero, eu tô um pouco nervoso. Porque eu preciso achar a engrenagem. Tá, eu vou esperar a lua subir mais um pouco. E eu já vou ativar minha raça. Inclusive, eu acho que... Eu já vou ativar agora, será, galera? Calma. Deixa a lua subir por completa. Tá, eu acho que eu já posso ativar. Não, galera? Vamos ativar. E vamos ver se vai funcionar, gente. É. Brilhou, brilhou, gente. Tá na hora. Vamos começar a procurar a engrenagem. E agora, eu preciso prestar muita atenção, galera. Então agora eu vou parar de falar um pouco. Porque eu quero muito achar essa engrenagem. Não, 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 não. Gente, eu acho que aconteceu alguma coisa Não é possível, porque tipo assim Eu já revirei tudo e até agora Eu não achei, isso aqui tá muito estranho E galera, infelizmente Foi F, a gente não conseguiu Achar a engrenagem, caraca Galera, sério, eu literalmente Eu revirei a ilha, ponta por ponta Depois que eu revirei todas as pontas Eu fui procurar pelo meio, pra ver se eu achava Mas infelizmente, é A gente não conseguiu E agora, eu vou ter que procurar mais uma mirage, galera Oi pessoal, dá uma olhada aonde eu estou É galera, eu achei mais uma ilha da mirage Dessa vez, aqui no mar 6, galera Olha isso, eu tô a 6.700 metros de ticote push, cara E vai anoitecer agora Então, vai dar bem certo no time E dessa vez, eu espero conseguir a engrenagem Senão a gente vai ter que ir atrás de mais uma mirage E galera, na primeira mirage Cara, eu sinceramente Eu acho que eu vasculhei tudo, galera Sério, eu literalmente vasculhei tudo naquela ilha Mas, mesmo assim Eu não consegui achar Olha, acho que só nas montanhas que Eu não fui olhar, galera Mas é possível que me spawnou a engrenagem da montanha E bom, bora esperar anoitecer Pra gente fazer a lua brilhar E finalmente conseguir achar a engrenagem Deixa eu ver se já tá no modo leve Bom, já tá no modo leve Então agora é só esperar E olha, por eu tá aqui no mar 6, galera Vocês podem ver que a minha misão Ela tá meio turva, cara Ela tá Opa, pera Vamos lá, galera Deixa eu já ativar aqui a minha raça Ok, vamos esperar alguns segundos Boa, galera Brilhou Vambora Vamos se concentrar Ai, cara Eu tô no mar Galera, eu tô no mar 6 Isso aqui tá muito escuro Como que eu vou procurar a miragem Ai, como é que eu vou procurar a engrenagem desse jeito, galera Ô, louco Ô, louco Ai, cara Eu não contava com isso Tá muito escuro Tipo, literalmente muito escuro Meu Deus Gente do céu Olha isso Tá muito escuro Galera Eu vou ser bem sincero Dessa vez, mano Foi sorte, cara Porque olha isso Como que eu vou deixar a engrenagem desse jeito Mas a gente conseguiu Caraca, galera Dessa vez eu tava nervoso, tá Porque como a miragem spawnou muito longe, gente Olha isso Caraca, velho Pô, eu fiquei feliz agora De verdade Mas, mano Isso aqui foi insano Porque é a primeira vez que eu pego a engrenagem, galera Nesse escuro, mano Caraca, velho Mas, sério Eu fiquei muito feliz agora, galera E, finalmente Eu consegui tá pegando a engrenagem E, bom, galera Cara De verdade Eu tô muito feliz E agora que a gente já conseguiu pegar a engrenagem, gente É só a gente tá entrando aqui dentro, pessoal E agora Abaixar a alavanca, né Inclusive A próxima lua É lua cheia Então vai dar bem certinho no timer Pra gente fazer uma trial, né, galera Bora tá pegando aqui a transformação da Mink E pronto, pessoal Já estamos aqui dentro Eu só preciso achar a minha porta, galera Bom Aqui é da Shark, Ciborg Mink, galera A minha Mink Ela fica aqui, será? Eu acho que aqui é humano, né, gente A minha Mink Ela fica aqui, ó, galera Aqui tem o coelhinho Então é isso, pessoal Agora é só esperar a lua cheia Pra gente fazer a nossa primeira trial Galera, vocês viram como foi complicado Na primeira miragem A gente não conseguiu achar a engrenagem Aí na segunda tava no mar 6 Tava muito escuro Mas mesmo assim a gente conseguiu Isso aqui foi muito da hora E bom, gente Bora lá Fazer a nossa primeira trial E olha Eu vou ser bem sincero com vocês Isso aqui demorou muito, galera Agora vai fazer exatamente 2 horas que a gente tá tentando fazer trial Porque na primeira O telefone do John descarregou, galera Aí acabou que, é A gente perdeu a lua E bom Eu passei aqui na minha trial Foi bem tranquilo, como vocês podem ver Até porque é a primeira trial da Mink, né Então, basicamente O labirinto, ele é muito curto E prontinho, pessoal Vamos lá pegar a nossa V4 Agora Eu acho que é nessa direção Eu vou chegar antes que a luz, galera Não, não é aqui Aqui é a shark É pra essa direção Ah, galera A luz vai chegar antes que eu Na verdade Ela não vai Porque eu vou subir muito mais rápido Será que eu chego antes Que a luz Ah, eu cheguei antes Boa Galera, vocês viram Eu cheguei antes, vai E bom Vamos pegar aqui A nossa transformação, né Gente Bom Agora a gente precisa consertar Aqui o relógio do Blocks E é só eu clicar aqui no meio E pronto GG, galera Objetivo concluído Que era pegar a V4 E agora Deixa eu sair aqui E bom Eu preciso conversar com a Arby agora E se não me engano Eu só preciso treinar 3 vezes Mas eu só vou treinar uma, galera Porque não é no vídeo de hoje Que eu vou deixar lá full, tá bom Então deixa eu pegar aqui Ok E beleza Preciso treinar E olha Eu nem percebi Mas eu desbloqueei Um título, galera Thunderbolt E prontinho, galera Agora é só me transformar E Mano GG demais, galera Olha isso Agora a gente de Raça Mink V4 E galera O vídeo de hoje Infelizmente Vai ficando por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Porque esse vídeo aqui, gente Demorou um pouquinho Pra mim estar gravando ele E eu espero vocês No próximo vídeo Até logo, pessoal Tchau